O futuro governo deve contar com o Senado que tenha compromisso com o nosso país e com o nosso povo. Por isso, peço a você, vote em Paulo Paim para senador. Quando eu e Natinho, em torno de um a dois anos de idade, me lembro que meus irmãos me levavam na porta da fábrica para receber o leite, para ser amamentado pela minha mãe. Eu guardei essa história no meu coração. E só contei no dia da aprovação da licença maternidade de seis meses. Tudo de bom. Eu tenho que dar um abraço aqui. Ai, nós vamos conseguir. Sua luta é pelo cidadão, dos idosos aos jovens de toda a nação. Fez nosso Rio Grande ainda mais importante. Vamos com o Paim, juntos adiante. Dialoguei com as mulheres organizadas em todo o país. Eu tive alegria, eu diria, de ir no Congresso Nacional, trabalhar muito forte para a aprovação da lei Maria da Penha, que pune de forma severa, dura, todo aquele que agride a mulher. E hoje é lei. Eu apresentei um outro projeto. Para que a mãe adotante também tivesse o direito à licença maternidade de seis meses. Aprovei no Senado e o projeto agora está lá na Câmara dos Deputados. Nós, Constituinte, aprovamos que a mulher se aposentaria com 30 anos de contribuição. Não aceitarei, em hipótese nenhuma, que façam a mudança que alguns estão propondo, querendo que a mulher só se aposente com 35 anos de contribuição. Eu sei que a luta da dona de casa é tão árdua contra a gente estar em qualquer trabalho. E por que não dá esse direito à dona de casa ter a sua aposentadoria também? Um homem simples, força e sensibilidade. Um trabalhador competente. Um líder, coerente e respeitado. Um conciliador. Um senador da República. Paulo Paim, 131. Seu voto coloca ele lá. De novo. E nós precisamos reeleger o Paim. E com o Paim, eleger essa grande mulher, a Abigail. Nós temos que ter dois senadores com o mesmo compromisso, a mesma identidade, a afirmação do nosso Rio Grande e dos setores populares. Para o Rio Grande crescer, não só para um lado, ou para poucos, ou para alguns. Crescer com sustentabilidade e inclusão social. Paim, 131. Abigail, 651. Minha senadora tem lado. É do desenvolvimento e da luta pelas mulheres. Está com Lula, Dilma e Tarso. Como mãe e trabalhadora, não posso aceitar que nosso Estado seja o último do ranking da educação infantil do país. Dilma vai criar 6 mil novas creches no Brasil. Como senadora, lutarei para que as crianças do nosso Rio Grande tenham este direito garantido. Sou o Rio Grande e quero ele grande de novo. Sou a Abigail 651. A senadora que está com Lula, com Dilma, Tarso e Paim. Vem com a gente! Abigail é 651. É a cara do novo. Com o jeito do povo. O Brasil continua mudando. E o Rio Grande ser grande de novo. Abigail é 651. Vem! Torre o Rio Grande, sou o pai de Abigail. Vem! 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 Vem!